Daí gurizada, tudo certo? E aqui eu vou começar mais um vídeo pro canal aqui galera E hoje galera Eu tô gravando o vídeo aqui depois Da carga da carretinha E como eu falei nos vídeos Anteriores, aqui eu tenho uma surpresa Pra vocês aqui ó Vou pegar aqui todas elas Já tô atrás do caminhão aqui ó Não sei se vai dar pra enxergar muito bem Vocês devem tá sabendo Já o que que é ó Vou mostrar aí pra vocês ó Comprei As lentes dos foguinhos vermelhos Já vou falar aí pra vocês Um pacote aí né galera Vou tirar um aqui E ó galera Vermelhinho ó Deixa eu pôr contra o sol Contra a luz ali Difícil achar Olha lá ó É vermelho galera É vermelho É Como vai ficar aqui eu não sei ainda galera Não montei pra ver Vou pegar o lixinho aqui Agora eu vou Vou tá indo lá no caminhão E vou Vou tá abrindo ele aí Beleza então galera Aí ó Curiçado Tá aí o foguinho vermelho O foguinho vermelho O foguinho laranja né Que é foguinho mesmo né Essas lentes aqui galera Assim no vídeo parece que ela tá bem novinha Mas Pessoalmente ela tá bem apagada já Tá bem Como posso dizer É Fosca já né Bem fosca E aqui tá lento e vermelho ó galera Ó Vai ter uma base aí ó Vai ficar tudo vermelhinho Beleza então galera Agora eu vou Tá desmontando aqui Aí ó galera Tá desmontando aqui o foguinho Esses tiros parafusinhos Que tem aqui em cima Vai soltando ele aqui ó O maior que não cai É só Aí ó galera Se eles tiram ele aqui Ele já vai sair Deixa eu só Deixa eu afrouxar ele aqui Aí ó galera E a diferença de cor das duas lentes ó Para Aí ó galera Eu tava reparando E ela Essa vermelha É um pouquinho mais alta Assim Essa aqui é mais baixinha Ó Que diferença ó Eu acho que essa aqui Vai ficar mais legal Que essa aqui Não tem marca né galera E aqui eu não tô ganhando nada né Mas é da Prado Lux Eu acho que vai encaixar direitinho aqui galera Vou terminar de desmontar Esses dois aqui Já que eu volto com vocês Aí ó galera Eu não sei como é que entra sujeira Dentro desses foguinhos aqui Eu já pus o O silicone por cima do fio aqui Que vai aqui né Mas não adiantou aí ó galera Os arquinhos aqui ó Que vai aqui ó É legal também galera Os três arquinhos aqui Tão as lentes ó galera Essas três Laranjinha que eu vou guardar Caso eu me enjoe Das vermelhas né Ó a diferença aí ó Opa Deixa eu tampar Afasta o para-choque Vamos ver É ele tem Quase um milímetro de diferença aí galera Vamos ver como é que vai ficar aí ó Cachorro de bola aí galera Vou montar aqui já que eu volto Aí ó Agora sabe como é que foi Esse foguinho vermelho aí ó Não vou muito pra trás aí Porque vai pegar o reflexo Mas eu achei que foi muito da hora galera Laranjinha tá ali Agora eu vou lá acender Beleza então galera Aí ó Agora sabe como é que foi Esse foguinho aí ó Assim parece que ele tá rosa Mas se tu chegar bem pertinho assim ó Pra mim ele tá assim ó Bem vermelho Ó assim ele fica bem mais desfocado Tipo ele fica branco Mas ele tá bem vermelho galera Eu acho galera que eu vou pôr as lâmpadas pequenas nele ó Ele ficou muito forte ó Quer ver ó Apagar a luz aqui ó Porque aqui tá com luz né Ó galera Me faz até um reflexo bom Mas parece que as Na visão minha aqui Parece que as lanternas de freio tão laranja Eu vou pôr as lâmpadas pequenas galera Pra ver como é que fica Aí ó Nós sempre temos umas lâmpadazinhas assim galera Pra quem não sabe o Vox é 24V né Deixa eu tentar mostrar pra vocês que Acho que não vai pegar a câmera ruim Aqui ó Nessa aqui ó Foca Acho que não vai aparecer galera Deixa eu ver uma lâmpada aqui É tá escrito que 24V né galera Nessa aqui ó Vamos ver Essa tá escrito em preto ó Hum Hum Aí ó 24V Não vai dar pra aparecer Mas eu vou Vou trocá-la Beleza então galera Ó o agulizado Ó o agulizado Que nem eu digo De lâmpada grande e pequena ó Ó a diferença ó De lâmpada grande Que tem duas grandes aqui E uma pequena aqui ó Eu vou Vou tirar essa aqui Senão ela esquenta demais E daí É ruim de tirar Ai de quente que tá esse troço Ai 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 De quente Ui de quente que tá esse troço Ó o agulizado Mesmo assim ó Essa aqui eu acho que vai ficar Bem mais legal que as outras Opa caiu uma lenta aqui Olha ela é bem mais fraquinha Vou pôr as outras aqui agora É que tá acabando a bateria do telefone galera E daí eu tenho que Tem que usar as lâmpadas aqui Acendo e desgrama Ih galera Não vai acender Vamos ver nisso que se acende Ih não quer acender a lâmpada Não Não tá Tá queimada galera A lâmpada Ah tá louco mesmo Deixar ela aqui ó Vou ter que pegar a da corujinha lá A gola Agora galera Vamos pôr a outra aqui ó Ah não pode que tá as duas queimadas não Ó o agulizado Só dois folhinhos Acho que é esse mesmo né Vamos pôr só dois mesmo Não brincadeira galera Vou tirar a lá da corujinha Isso ó Essa aqui vai ficar mais bonitinha galera Vou tirar a corujinha já que eu volto Já tirei uma da corujinha lá Vou pôr aqui agora Tem que acender já Aí ó Acendeu aí galera Agora eu vou montar as lentes Antes que eu acabo a bateria Aí galera Agora Achei que ficou bem mais bonito aí Assim na câmera galera Ele fica Bem vermelho Assim as bolinhas Mas na verdade Ela fica assim ó galera Pra mim ela fica assim ó De longe Mas ficou muito legal galera Pessoalmente Ela fica assim ó Pessoalmente Só que ela fica bem mais vermelha né Ó As luzes de frio aí também Fica laranja assim Beleza Então pessoal Então galera É no clareado Os foguinhos vermelhos aí Que eu termino esse vídeo Pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera É Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreve no canal aí galera Tem muita gente que tá Assistindo meus vídeos aí E não tá inscrito no canal galera Se inscreve no canal aí Pra gente chegar e ser inscrito aí E muito obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E tudo de bom E aí